olá pessoal chefe fabiano com mais um vídeo aqui fazendo 2 kg de jaca de novo aqui com vocês aqui eu tenho mais ou menos 1 kg e 200 gramas de doce de copa de jaca, eu já limpei ela, eu já diria de um dia para o outro, jaca dura tá galera, não esqueçam, essa daqui é top demais, tá muito boa, inclusive tá na época da jaca agora, tá chegando no mercado municipal lá, em São Paulo, na zona cerealista, as jacas lá do nordeste que chega na melhor época do ano é essa época galera, dezembro, beleza, então vamos lá, novembro para dezembro viu, que é uma jaca tá boa mesmo, e aqui vou ter um 66 gramas de açúcar e vamos fazer aqui um caramelo para derreter aqui no doce, beleza, que eu vou ligar o fogo aqui e vou botar esse açúcar para derreter, por enquanto, quando ele derreter já traga aqui só açúcar e a panela quente, beleza, por enquanto, e aqui ó tá o fogo aqui abaixo para não queimar, quando ele começa a fumaçar ó, dá uma mexidinha aqui assim ó, para ele misturar e você bota aqui, deixa ele derreter, quando ele derreter eu vou botar a água, beleza, ó galera, não espere derreter muito bem porque não vai ser um caramelo que você vai usar para fazer bolo, você vai misturar para cozinhar depois, então ó, 200 ml de água aquecida tá quente ó, e dá para não queimar com isso, vai botar, se não queimar a sua mão, beleza, tá mais aqui ó, agora em seguida eu não vou esperar ela diluir tudo agora, eu vou botar já a jaca dentro, beleza galera, ó, eu pego a jaca e boto dentro aqui ó, do esse caramelo que já vai derretendo junto já aqui, entendeu, e vai cozinhando já a jaca, beleza, não precisa de derreter, isso aqui eu inventei para fazer sushi com isso daqui, e a galera pirou e desde então galera, estou usando sempre, nunca mais poder usar essa jaca para sushi, virou uma mania, é sushi mania de jaca, beleza, e é muito saboroso, eu não gostava de jaca antes, aí eu comecei a comer jaca e eu falei mano, isso aqui dá um sushi muito bom, aí comecei fazendo, inventando aqui uns docinhos com a jaca, aí achei a jaca dura, aí fiz esse sushi de doce e agora é mania nacional, vamos lá, aqui já derreteu ó, aquela calda, e está fervendo bem aqui, já mudou até de cor já a jaca ó, agora eu vou só esperar dar uma encorpadinha nessa calda dela aqui agora, aí já vou desligar o fogo, tá bom? Pronto galera, já está pronto o docinho de jaca ó, a caldinha já está grossinha, isso aqui para botar na calda de sorvete também ó, fazer uma caldinha para sorvete fica top demais também viu galera, o sorvete de creme fica uma delícia viu, e aqui também eu vou mostrar aqui ó, o caju que eu fiz também para, para sushi também, então esse aqui ó, olha que coisa linda, você corta rodelinhas e bota em cima do joio com creme de maçã de cada, fica top demais, beleza? Sigam para mais, foi só isso mesmo, logo em breve vai ter uma escolinha de sushi aí no youtube para vocês, beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, arigatou!